Em abril, comemora-se o Mês da Literatura Infantil e também o Centenário da Semana de Arte Moderna. Várias atividades foram preparadas para lembrar a importância da arte e cultura para o ensino dos nossos estudantes. Vamos ver como foi essa programação? Teatro, contação de histórias musicais e palestras rechearam as atividades do mês. Acesse o site da Secretaria Municipal de Educação e veja a programação completa preparada pela Divisão de Cultura da Coordenadoria de Céus. Para honrar e comemorar este mês tão cheio de atividades, vamos mostrar o projeto Amoras, realizado pelas professoras Selma Augusto, Ana Paula Ribeiro e Suzana Soares. Meu nome é Selma Augusto, eu sou professora da EMEI Dona Ana Rosa de Araújo e faço parte do coletivo Amoras de Contação de Histórias Africanas e Afro-Brasileiras, junto com as professoras Ana Paula Ribeiro e Suzana Soares. Este coletivo, ele nasceu a partir da reflexão e da elaboração de atividades voltadas para as crianças no ambiente virtual e no momento da nossa formação na EMEI, durante as discussões sobre racismo. E a partir dessas discussões, nós resolvemos usar o nosso acervo para dar visibilidade à literatura afro-brasileira infantil, com o objetivo de resgatar o protagonismo do povo negro, tratar das questões de afeto que são relevantes na formação identitária das crianças e devido à escassez de trabalhos desse tipo na primeira infância. O podcast das amoras está disponível no Spotify e na plataforma da Ampor. E as nossas estágios são colocadas no Instagram. Siga-nos nas redes sociais. Com certeza, você já ouviu falar sobre a Academia de Letras. Grandes nomes da literatura passaram por essa instituição. Mas você conhece a Academia Estudantil de Letras? A Rede Municipal de São Paulo mantém uma autêntica Academia de Letras, que apresenta grandes nomes da literatura brasileira. O projeto já foi replicado em centenas de escolas, e a equipe organizadora montou um kit AEL para orientar as escolas e estudantes que queiram montar a sua academia. E devido à pandemia, uma questão que surge é como os pais podem ajudar os filhos a participarem ou se interessarem por literatura nas aulas à distância? Confira agora algumas práticas realizadas na Academia Estudantil de Letras. O projeto Academia Estudantil de Letras existe em São Paulo desde 2005, idealizado pela professora Maria Sueli Fonseca Gonçalves, a Suerezinha. Desde então, o projeto foi se expandindo pela cidade, outras escolas aderiram, e em 2015 foi formada uma equipe na Secretaria Municipal de Educação, que realizou a expansão do projeto para a rede. A professora Sueli compõe essa equipe junto comigo, e atualmente temos 165 escolas já ativas que realizam o projeto AEL e outras interessadas. Felizmente, os estudantes no projeto têm tido uma adesão muito grande, e na dinâmica do projeto eles têm atividades de estudos literários, na qual eles leem, pesquisam, estudam autores da literatura, leem obras literárias, escolhem o seu amigo literário, no qual eles vão realizar seminários, aprofundar conhecimento sobre a vida e a obra desse autor, e também eles têm atividades de teatro, nas quais, por meio da arte cênica, os alunos aprendem mais sobre a literatura, vivenciam obras literárias e trabalham outras expressões próprias do teatro. Então, o que nós podemos visualizar com o projeto é que os alunos acabam sendo autores, que eles escrevem, produzem, se expressam, protagonistas, que eles atuam, participam, lideram atividades literárias e teatrais, e, principalmente, é um espaço importantíssimo de convivência. Uma academia é um espaço de reunião, de troca, de conversas, e, nesse espaço, nós podemos perceber o quanto os alunos têm tido autonomia, prazer de estar, mesmo nesse momento de pandemia, as atividades continuaram online, saraus, lives, e, esse ano, nós, da Secretaria, estamos desenvolvendo várias ações, eventos, formações literárias, formações teatrais, lives, bate-papos com escritores, produção de materiais, como a Revista Magistério, recém-publicada, que cheguem nos alunos, cheguem nos professores, que os estudantes da nossa rede se sintam pertencentes ao meio, ao universo da leitura e da literatura. Então, a EL é um espaço que valoriza, fomenta, incentiva e procura articular parcerias pra que a literatura esteja cada vez mais viva dentro da nossa escola, dentro das nossas aulas, no ambiente, na convivência dos professores e estudantes. Meu nome é Luísa de Souza Martins e hoje eu vim falar um pouco sobre como foi a minha experiência dentro do AEL. Bom, a EL Academia Estudantil de Letras é um projeto que vai muito, muito, mas muito além das estruturas da escola. Ele transforma a sua vida de uma forma inimaginável. Eu sempre gostei muito de ler e sempre fui muito apaixonada pela leitura, mas o projeto me fez amar cada dia mais uma página de um livro de fantasia até o terror. Você aprende muitas coisas dentro do AEL, como olhar crítico, estudo literário, você aprende técnicas de atuação, você aprende a ler e interpretar o que está lendo e uma das coisas que nós temos a missão de fazer no AEL é a nossa pasta, do nosso amigo literário. Nessa pasta nós colocamos as nossas pesquisas, conteúdo, tudo o que a gente achar. Nós vamos dar uma stalkeada no nosso autor e nós vamos colocar aqui. Com o tempo vai ficando um pouquinho grande, mas é gratificante ver tudo isso em forma física. Eu tenho a gratidão de poder falar aqui a minha pasta patrona da nossa AEL, a AEL Valcir Carrasco, que se tornou de um projeto para uma eterna família. Meu nome é Matheus Soares, eu estou no primeiro ano do ensino médio, e nesse momento eu sou membro vitalício da AEL. Eu entrei nela em 2017, e desde o início eu já sabia que eu queria, como amigo literário, William Shakespeare, por conta de toda a sua melancolia, todo o seu trabalho, todas as suas histórias, todos os seus poemas, e tudo o que o envolve. E assim foi feito. Eu escolhi o Shakespeare e comecei todo o processo de montagem da minha pasta, que, confesso, me defraçei completamente em trazer fatos, curiosidades sobre a sua vida e preencher cada vez mais a minha pasta. Tanto que eu ganhei duas vezes consecutivas com uma pasta mais completa, e em 2019 eu ganhei o título, certificado, na verdade, de aluno pesquisado. Nesse processo de montagem e pesquisa, eu acabei tendo que ler muito, algo que o próprio projeto já te proporciona. Eu sempre tive muito contato com a literatura e sempre fui muito incentivado a gostar de livros e a gostar de ler. Porém, até então, tudo era de uma maneira muito superficial. Eu lia apenas por diversão, apenas para me distrair. Porém, quando eu entrei no projeto, isso foi explorado mais a fundo, eu descobri outros sentidos da literatura, como, por exemplo, ampliar o seu senso crítico, te trazer mais conhecimento, aguçar a sua visão de mundo, a maneira que você observa, reflete sobre as coisas. Então, a literatura me trouxe tudo isso e eu sou muito grato ao projeto, por tudo que ele fez e ainda faz na minha vida. Então, se hoje eu estou aqui podendo falar sobre isso e conseguindo falar sobre isso, com certeza é por conta do projeto. O projeto também mescla um pouco de teatro, que é hoje a minha maior paixão e é o que eu quero seguir para a minha vida. Fique agora com uma história contada pelas professoras do Amoras. Bel Rooks é uma autora que nasceu lá no Kentucky, nos Estados Unidos. Ela tem 67 anos e esse nome, Bel Rooks, não é o nome de verdade dela, não. É um apelido, é um pseudônimo. Ela escolheu esse nome para fazer uma homenagem à bisavó dela. O nome dela de verdade, de verdade, é Gloria Jean Watkins. Mas ela achou mais legal fazer essa homenagem para a avó. E aí, ela escreve livros, roteiros de filmes e sempre usa esse pseudônimo. Bel Rooks. Então, vamos lá? Meu Crespo é de Rainha de Bel Rooks. Menina do cabelo lindo e de cheiro doce. macio como algodão, pétala de flor ondulada e fofa, cheio de chamego e de aconchego, uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano, jogado para o alto ou jogado para baixo, amarrado com pompom, cortado bem curtinho ou livre, leve e solto ao sabor do vento. cabelo para pentear, cabelo para enfeitar, cabelo para enrolar, trançar ou deixar assim como está. Cabelo sedoso, gostoso de brincar e pela manhã esperando as mãos carinhosas que escofam e trançam para o dia começar enrolado e animado. Bixain, sim, mas eu gosto dele bem assim. Tchau.